O presidente Michel Temer assistiu às comemorações de 7 de setembro em Brasília, onde acompanhou o desfile militar do Dia da Independência, junto com sua esposa Marcela e seu filho Michel, na esplanada dos ministérios. Em São Paulo, um pequeno grupo de manifestantes protestou contra o governo federal, contra a corrupção e principalmente reivindicaram direito por moradia durante o evento chamado Grito dos Excluídos. Alguns dos manifestantes fizeram referência ao recente escândalo revelado pela Polícia Federal esta semana, que encontrou maletas cheias de dinheiro em um apartamento usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, um nome próximo a Temer, que já cumpre prisão domiciliar por suposto envolvimento em esquemas de corrupção.